Todo dia eu não acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembro e esqueço como foi o dia Tempo em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue amado E tão sério Eu vaze Eu vaze Eu vaze Desde o sol dessa manhã tão cinza A tempestade que chega E é da cor dos teus olhos Castanho Então me abraça forte Me diz mais uma vez que já estamos Distantes de tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo E não tenho medo Do escuro Mas deixe As luzes Acesas Acorda O que foi escondido E o que se comeu E o que foi prometido Ninguém prometeu Nem foi perco perdido Todos bem jovens Bem jovens Bem jovens Música 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 Música